Fala Player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, alguns assinantes da PlayStation Plus estão recebendo um bônus surpresa antes do lançamento do PlayStation 5. Com apenas algumas semanas para o lançamento do PlayStation 5, alguns usuários da PlayStation Plus estão recebendo e-mails oferecendo uma renovação de assinatura do serviço online com impressionantes 25% de desconto. Obviamente, isso vem com algumas ressalvas, tá? Você precisa estar no final da sua assinatura neste mês ou no mês de dezembro, conforme relatado pelo site PlayStation Universe. Se você se enquadrar nesse perfil, você deve receber o e-mail da Sony com um código de desconto de 25% para renovar sua assinatura da PS Plus. O e-mail diz, quer um desconto de 25% nos próximos três ou doze meses de PlayStation Plus, vai chegar a hora de renovar a assinatura em breve. Este código de desconto exclusivo para resgatar na PlayStation Store pode chegar no momento certo. Escolha uma assinatura PS Plus de três ou doze meses, introduza seu código na finalização da compra. O tempo extra será adicionado diretamente à sua assinatura atual. Não perca tempo, seu código se expira em X dias, tá? A minha assinatura vence em abril, até dê uma olhada na minha caixa de entrada e na área de spam, não vi nada. Então, player, se você se enquadra mais ou menos no perfil que a sua assinatura, se a sua assinatura, né, está finalizando esse ano, meu, já olha a sua caixa de entrada lá, a caixa de spam e vê se você já não consegue participar, porque é um bom desconto, tá? 25%, um bom desconto mesmo. Sem falar que a gente não sabe quando que vai aumentar. Então, vale a dica aí. Outra notícia bem interessante, player, é que o Xbox Game Pass quer expandir seu serviço para PlayStation 4 e Nintendo Switch. O chefe do Xbox, Phil Spencer, sugere trazer o Game Pass para PlayStation 4 e Switch, tá? O chefe do Xbox, Phil Spencer, está circulando enquanto a Microsoft se preparar para lançar os novos consoles, que é o Siri X e o Siri S, já, se eu não me engano, na... daqui duas semanas, praticamente. Durante uma entrevista recente ao site Game Reactor, Spencer falou sobre trazer o Xbox Game Pass para as plataformas de jogos Switch e PlayStation 4. Spencer afirmou, Eu amo Switch e amo PlayStation. Honestamente, acho que eles fizeram um trabalho incrível como parte dessa indústria, disse ele. Não tenho certeza se esse é o próximo grande grupo de usuários para nós, mas podemos estar abertos a essas discussões. Então, player, eu não acho isso pouco provável de acontecer, eu acho que isso tem uma grande chance de isso acontecer, tá? A gente a gente vem vendo, né, os games aí como serviço muito forte e a Microsoft com o xCloud, né, que acabou lançando para Android e agora o iOS, estão expandindo realmente serviços e a Microsoft vai ganhar dinheiro, né? Então, infelizmente, talvez a gente tenha um problema aí na guerra de consoles, né? Não que eu concorde com isso, tá? Mas eu acho que é válido. Eu tenho Xbox One X e, putz, eu acho um serviço sensacional. Outra notícia, player, que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o Call of Duty Cold War. Vazou, né, uma foto da capa do jogo. Quem vazou isso foi o usuário do Twitter, Calchon. E, cara, mostra nessa capa que o espaço sugerido, né, recomendado no disco do videogame para você instalar o jogo seria de 285 gigas. A foto tá aí, galera. E eu acho que a imagem é verídica, porque lá embaixo tem algumas informações sobre a PlayStation Store e esse tipo de coisa. Depois desse vazamento, a Action Vision anunciou oficialmente que o tamanho do arquivo para o PlayStation 5 no lançamento seria de 133 gigas e não 285. O que dizem é que esse espaço de 285 gigas, que é muita coisa, você pode escolher o que você quer baixar dentro, a parte do jogo que você quer baixar, a parte online, a parte do Warzone, talvez. Eu acredito que seja esse o motivo desse tamanho todo aí, de até 285 gigas. Então, é uma notícia ruim, mas levado em consideração que esses passos, né, a gente vem recebendo jogos melhorados, né, com ray tracing, com 4K60, estão falando que esse jogo pode jogar até, pode rodar até 120 FPS a 1080p. Então, galera, não sei, tem bastante coisa aí envolvida nesse processo. Uma coisa é um fato, a quantidade de memória que vem os videogames, né, principalmente o PlayStation 5, cara, é nada. Se eu não me engano, são 667 gigas, né, no SSD. Então, a gente vai ter que administrar bem esse espaço aí, não vai dar para ter aquela porrada de jogo na memória. E sem falar que os jogos, eles devem ver com um espaço, né, com um tamanho muito maior. Então, player, essas são as notícias de hoje. Espero que vocês tenham curtido, agradeço a companhia de vocês até aqui. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de like, compartilhe e comente o que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!